E aí galera, beleza? Caraca mano, pensa na chuva que tá Nossa city aqui tá daquele modelão, travado Tá nem dando pra dar os rolés família Os meninos me ligam ali da Devolux, sabendo do parceiro do nosso que conhecem tá lá Toda no MTX, então vou tá colando lá agora Tá mostrando ela pra vocês aí, sem mais, sem menos de conversa Já vamos pro vídeo Aí galera, beleza? Hoje eu vim filmar essa saveirona aqui do Plessy Cara, essa saveira aqui é diferenciada Olha só, a traseirinha é invertida Tipo 99,9% monta aqui, né? Na traseirinha mesmo Olha lá mano, fez tipo um mini paredão Ficou muito top Já levei essa saveira aqui pra alguns clipes Já gravei ela outras vezes, mas não me canso de gravar essa nave Essa saveira é linda, linda, linda Pensa num carro que toca forte Infelizmente o áudio da câmera não dá pra acompanhar Olha só, tudo MTX áudio Coisa de extrema qualidade mesmo Olha só Tudo coisa diferente, viu? Que você não vê nos carros da rua Esse cara é tão invocado que ainda tem uma caixinha residencial Já anda com ele aqui, ó Onde para, leva essa lindeza Olha que caixinha mais diferenciada, família Olha só, esses alto-falantes dela é de 15 polegadas Geralmente vocês saberem que cabe até de 16 sub, né? Essa aqui coube apenas 6, olha só É grande demais esses alto-falantes E pensa a pressão que ele dá É pancada mesmo de qualidade Olha só esse capacitor Saberam que tem dois capacitores desse, hein? Olha o duto Saída de ar dela Aqui é pressão, família Esse som aqui é bruto, bruto, bruto Então é uma saveira, se você olha Impressiona, mano Até baba Porque não vê umas coisas top desse estilo Os tweeters nem se fala, né? E esse som aqui, se você, ó Nada, nada, é muitos, muitos anos Que já até pararam de fabricar esses alto-falantes Então um alto-falante desse aqui Você fala, ah, eu tenho dinheiro para querer comprar Em torno de 5 a 8 mil reais Cada unidade desses alto-falantes Você não encontra Que é o que vale na rua E pode ter o dinheiro Que for que não acha Quem tem é dificilmente estar vendendo Olha só o tamanho da bobina Aí é coisa bruta, viu? Aí, galera Olha o jeito dessa traseirinha Se liga, moço E tudo aqui é MTX, viu? O som aqui é bruto, rapaz Olha só, moço Tanto que é pancada Tá doido Aí é bruto, amigo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL